Eu vou deixar o simbora, mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eita confusão Ei bebê Deixa eu ver sobre Você vê o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suaginha, eu te dei uma chupadinha e você arrepiou E o que? Eu vou deixar o simbora, mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar o simbora, mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar o simbora, mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar o simbora, mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro O seu namorado vai saber que você tem outro E aí